E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje é um vídeozinho rapidinho, um vídeozinho informativo a respeito do jogo Minecraft Story Mode que lançou essa semana aí, né? Dia 29, né? A partir das 14 horas já tava lá disponível o download do episódio 5, finalmente, né? E veio todo em inglês, galera, veio todo em inglês. Então, aí todo mundo ficou meio assim, meu Deus, e agora agora que a gente vai gravar tudo em inglês, não tinha como alterar e tal? Eu entrei em contato com a T.O.T. através do e-mail de suporte, tá? E eles demoraram um pouquinho pra responder, mas me responderam, certo? Houve uma atualização de correção e agora a gente pode selecionar o idioma através das propriedades do jogo, galera. Ficou bem mais simples, tá? Ontem um amigo meu também tinha me ensinado uma outra alternativa que não há necessidade mais de fazer, que seria excluindo o arquivo steam-app.dll que fica dentro da pasta do jogo. Então, isso não precisa mais, tá? Então, o que você vai fazer, galera? Então, assim, clica com o botão direito em cima do nome do jogo aqui na biblioteca da Steam, vai em propriedades, depois vai aqui em idioma e seleciona o seu idioma, tá? Então, tá aqui, já tem tradução pra português, Brasil, fecha e carrega o jogo, tá, galera? Então, bora carregar o jogo agora pra ver se ficou mesmo em português. Muito bem, galera, tá aí, então, ó. Clique para começar. Jogo em português, olha aí. Beleza, funcionando certinho, ok? Atualizando o conteúdo, comunicando-se e tal, ó, todo o menu em português aqui, ó, perfeitinho, ó, olha o pedido, o nome do episódio 5, tá? Que eu não vou começar agora, galera, porque eu quero começar direitinho. Então, esse vídeo aqui só vai ser um vídeo informativo a respeito do idioma, né, na questão do idioma que estava dando problema. E, mais tarde, eu vejo se eu consigo postar, pelo menos, a primeira parte do episódio 5 pra vocês, tá? Lembrando aqui que eles estão preparando mais três episódios, hein? Episódio 6, em breve. Então, um portal para o mistério será o próximo episódio. Aí, depois, terá acesso negado e o fim da picada. O fim da picada. Legal. Serão três episódios que vão vir separados ou em DLC, eu não sei, acho que sim, uma DLC. Eu não sei ainda se vai vir incluso no que a gente já pagou, ou seja, vai ter que pagar um extra, tá? Todas essas informações aí eu não sei, eu não tenho ainda, tá bom? Mas sempre que tiver alguma novidade, eu aviso vocês. Ou em vídeo, ou lá no Twitter, ou no Facebook, ok? Se você não me segue ainda nas redes sociais, siga, tá? Todos os links estão aí na descrição do vídeo. Twitter, Facebook e Instagram, tá? Eu sempre interajo muito mais pelo Twitter, então fica ligadinho lá no Twitter, ok? E é isso, galera. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais, porque isso pode ajudar bastante outras pessoas, ok? Um super beijo pra vocês e até o episódio 5. Tchau, tchau! Tchau!